Fala pessoal, bem vindos de volta a tudo em câmera lenta, no vídeo de hoje a gente vai usar a nossa super câmera lenta aqui, essa belezinha, para esmagar alguns objetos com essa ratoeira aqui, vamos ver como é que vai ficar, confere aí. Vamos armar aqui a bichona, testar o poder de destruição desse troço aqui, com medo de vir na minha mão, pronto, nossa ratoeira já está armada, o primeiro teste vai ser com esses tomatinhos aqui, aquele tomatinho bem pequenininho, ele é um pouco mais rígido que uma uva, vou usar um outro tomatinho aqui para ativar a ratoeira, esmagou o tomatinho, se liga, partiu ele no meio. Agora vamos para o nosso segundo teste aqui, uma lâmpada, nossa, moeu a lâmpada, olha isso, não sobrou nada, nossa, por essa eu não esperava, aquele tomatinho vocês acharam que não era tão potente a ratoeira, né, só sobrou isso da lâmpada, o resto sumiu. O ferrinho mesmo 60 vezes mais lento, você vê que ele vem a milhão ali, ainda está muito rápido, vamos fazer agora um segundo teste com outra lâmpada, só que agora 6.000 frames por segundo, vai ser 4 vezes mais lento do que foi esse teste, vamos ver como é que vai ficar. Nossa, tá louco, mesma coisa, não sobrou nada, olha só, caiu do lado da outra ali, virou pó, igual. Aqui vocês viram que eu até forrei a mesa porque o próximo teste vai sujar tudo, vamos ver como é que vai ficar isso, eu diminui a velocidade da câmera para 1.500 frames por segundo também, que a imagem fica mais bonita. Se eu não posso errar que vai quebrar o ovo, o que pariu, acredito. Segundo teste do ovo, 1.500 frames por segundo também. Se tivesse ficado de lado, um pouquinho mais de lado, entre a posição que eu coloquei a passada e essa, teria ficado melhor. Vamos fazer então um último teste agora, novamente a 6.000 frames por segundo, muito lento, vamos ver como é que vai ficar. Nossa, o ovo cai muito devagar. Ovo cai muito devagar. Vocês viram ele caindo super devagarinho assim, demorou para o ferro ativar, nossa, como demora 6.000 frames por segundo. E aí, meio que a lateral do ferro pegou nele assim, então vamos fazer mais um teste que eu quero, meu, aquele ferro pegando no meio do ovo assim, cinematográfico a 6.000 frames por segundo. Quero ver voar clara e gema assim alto, vamos lá. Bom, eu vou ficar até num lugar um tanto quanto perigoso, que vai voar ovo em mim, certeza, mas dessa vez... Ah, eu não acredito. Não filmei na câmera lenta, tá de palhaçada. Bom, vamos lá, agora a câmera tá filmando. Agora vai, hein. Um, três, dois, um... Tá de brincadeira comigo, né? É agora, hein. Agora vai. Conseguimos. Um, dois, três, dois. Não estou bocado! Agora sim, hein? Essa ficou muito louca Você viu que o ovo acertou ali Até rolou pro ponto perfeito O ferro veio Bem no meio Agora vamos pra parte mais esperada Do vídeo Eu tenho aqui uma barata morta Que eu encontrei no chão A gente vai estraçalhar Ela com essa ratoeira Vocês já viram que a bicha é potente, né? Posicionar essa asquerosa aqui Não sei se eu posiciono ela assim Ou assim Ela tá tão seca que eu fui pegar lá pela antena A antena quebrou Vamos deixar assim, velho Assim tá legal Vamos lá, galera, tudo pronto Câmera lenta tá filmando, não vou perder a imagem Prontos? Três Dois Dois Um Nossa Errou a barata Parece que errou A bicha tá em... Nossa, com um pedaço dela Se liga Nossa Quero ver como é que ficou Ah, ela acerta bem aqui na ponta Deixa ela posicionada mais pra ponta Vamos ver como é que ficou Achei mais uma baratinha seca ali Fazer um último teste, né? Explodir essas... Nossa, essa folha, hein? Trinagem Fiquei curioso pra saber se essa ratoeira dói muito No dedo Quer dizer, que dói Eu tenho certeza que dói Mas ó, vamos fazer o combinado Se esse vídeo chegar a 500 likes Eu trago uma parte 2 Colocando a ratoeira no meu dedo Em super câmera lenta 500 likes Mete humilde, hein galera? E é isso aí Tamo junto Até a próxima Valeu Fui Perfeito Tchau 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 Tchau